O que é que o foco no social, nas pessoas, potencia e acelera a jornada de sustentabilidade das organizações? Ao nível dos colaboradores, as empresas com foco nas pessoas têm mais probabilidade de ser um empregador de eleição, tanto para os novos como para os atuais trabalhadores, procuram uma satisfação profissional centrada no objetivo, na transparência e no equilíbrio entre a vida profissional e a vida privada. Seja na vertente ambiental, económica ou social, ou seja ainda este impacto positivo ou negativo. O impacto social de uma organização pode ser visto quer na componente das equipas internas, quer na das comunidades que envolvem as organizações, ou mesmo na sociedade em geral. Olhando para a componente interna, a formação, o grau de satisfação das equipas e a saúde mental, são exemplos onde já existem startups com soluções prontas a serem implementadas. Legenda Adriana Zanotto